Bem, quem faz e acontece aqui no programa é o Everson Rezek, ele que tem uma clínica super clínica, aqui próximo ao Santo Antônio, e que é especializada em estética, com reconhecimento nacional e internacional. A gente fez um tour por lá, e melhor do que eu falar, e você conferir, está com você produção. Olá, sou Everson Rezek, médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas há 28 anos, e trabalho com medicina estética. Quero mostrar para vocês hoje um pouco do meu trabalho e a minha clínica. A clínica fica na Avenida do Contorno, no bairro de Lourdes, no andar térreo de um edifício, nós temos uma metragem muito bacana, e conforto, segurança, e vamos mostrar para vocês esse espaço, bem como os nossos trabalhos aqui. Começando então a falar da toxina botulínica, que é um queridinho aí de todo mundo, ela começou a ser lançada em Belo Horizonte justamente no ano que eu formei, em 1990, então de lá para cá são 28 anos de experiência que eu tenho na aplicação do famoso Botox. A toxina botulínica, quando ela é bem utilizada, bem feita, com bom senso, com bom gosto, ela dá um resultado muito natural, e isso é importante, é o que todos nós procuramos. Aquele ar congelado, de face congelada, ou sobrancelhas alteradas, ou a pessoa ficar sem expressão, isso não se usa, isso não é esteticamente bonito. Bom, os lugares mais comuns, mais usuais de se aplicar a toxina botulínica, são o músculo frontal da testa, esse que faz essas linhas horizontais, o músculo da glabela, que é esse conjunto aqui, que forma essas linhas verticais na face, a área dos famosos pezinhos de galinha, o buço, onde formam aqueles indesejáveis códigos de barra, pescoço, cabeça para outras sinalidades, como chaqueca, axilas para sudorese e tudo mais. Então, o importante é a gente manter um resultado natural da pessoa, não descaracterizar o rosto do paciente. Outro procedimento muito bacana, que dá um resultado muito bom, são os famosos preenchedores, preenchimentos. Existem inúmeros materiais no mercado, mas o melhor em questão de segurança é o aço hialurônico. O aço hialurônico, atualmente, ele está sendo usado em pontos novos, não apenas e somente nas áreas, nas linhas que a gente quer melhorar. Ele é aplicado em alguns pontos chaves, são os famosos MD codes, ou harmonização facial. Você aplicando nessa parte, você traciona o rosto do paciente para cima. Você também aumenta um pouquinho o volume do lábio, que vai diminuindo com o passar dos anos. Se o queixo, você pode alinhar a linha do queixo também, se ela estiver para trás. Então, você permite, é um material, um coringa, que permite você redesenhar, você reestruturar o rosto do paciente, conferindo o que? Um ar mais jovem, mais descansado, mais magro, mais feliz. É muito importante o paciente saber, ter a certeza do material que está sendo utilizado nele. Por que? Existem materiais seguros e outros nem tanto. Aqui, nós fazemos questão de trabalhar somente com o que há de mais seguro e melhor. A qualidade é fundamental para nós. Nós falamos da toxina botulínica e dos preenchedores. Então, nós temos até agora uma melhora desse terço superior da face, das linhasinhas, das roguinhas. Nós temos uma melhora da volumização da estrutura facial. Falta agora o que? O que muita gente reclama? A flacidez do terço inferior. Essa flacidez. Porque nós vamos perdendo o volume de cima, com o tempo, com a idade, e ele vai descendo e vai se alojando aqui. Não é verdade? Então, o que fazer com essa flacidez? Quando ela chega para isso, o melhor tratamento atualmente é o Ultraformer. Como ele funciona? Ele causa um estiramento, um aquecimento da face muscular e, com isso, uma retração da pele. O resultado é excelente para essa parte, o subimento, que é a famosa papada, e o pescoço. Nunca em 28 anos de medicina e foi um tratamento tão bom para a flacidez do pescoço e dessa região como o Ultraformer 3. Outro procedimento bastante procura na clínica é a depilação a laser, procurado tanto por homens quanto por mulheres, para ficar liso daqueles pelos indesejados. Nós temos, nossos aparelhos têm um diferencial que é indolor, praticamente indolor, perto dos outros aparelhos da cidade e ausência de risco de manchas. Para vocês terem uma ideia, é o único aparelho que pode ser feito até em pele negra. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação na parte da minha mão, no meu braço, para vocês verem como é fácil. Essa é a aplicação, tranquila, como eu falei para vocês, é indolor. Quanto mais escuro e grosso o pelo, melhor, o resultado vai ser mais rápido e menos sessões. Uma outra queixa muito frequente para nós é o famoso melasma. O que é melasma? São aquelas manchas de sol que aparecem mais frequentemente em mulheres, depois de uma determinada idade. O que fazer com melasma? Como tratá-lo? Bom, nós temos o melhor tratamento para melasma, que é o laser espectra. O laser espectra é um laser frio. Frio quer dizer, não dói, não queima, não descasca, não promove descamação. Então, você sai da sessão, retorna para o trabalho, vai para uma festa, tem a sua vida social normal, não te priva de nada. O que esse laser famoso faz? Três coisas. Ele vai retirar todas as manchinhas de sol escuras que você tiver no rosto. Segundo, ele vai tratar a textura dessa pele, fechando os poros e deixando ela mais lisa, com o viço. A pele fica muito bonita. E terceiro, aumento grande da produção de colágeno, a nova formação de colágeno. Querem conhecer mais sobre o nosso trabalho? Visite nosso site. Temos lá listados todos os nossos tratamentos. Temos também o Instagram, que é alimentado com novidades e dicas de beleza. Venha também, marque uma avaliação. Será um prazer atender vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.